E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vou mostrar aqui para vocês eu fazendo a fertilização, o adubo de nitrato de cálcio no fermentão e queria dizer aí para você que é novo no canal, se inscreva no canal aí se você gostou do conteúdo deixa seu like aí se você achou esse vídeo interessante, compartilha com seus amigos ativar o sininho da notificação para o YouTube assim que eu postar um novo conteúdo do YouTube e mandar uma notificação para você e hoje aqui o meu objetivo é falar e mostrar aqui para vocês sobre o nitrato de cálcio e já tem um vídeo aqui pessoal, falando do adubo de crescimento que eu fiz entendeu pessoal? O adubo que eu usei aqui de crescimento é diferente do que eu vou usar no tomate entendeu pessoal? E é isso aí né rapaziada? quem tiver alguma dúvida deixa embaixo no comentário aí que eu vou respondendo se eu demorar um pouco de responder é devido minha correria e também vocês entendem sobre isso que é muita pergunta então acaba a gente demorando um pouco né pessoal? E devido também uma hora, momento, se a internet ruim e tudo tem se previsto aí e hoje pessoal vou fazer aqui um nitrato de cálcio e mostrar para vocês aí e também queria dizer aí para vocês também que eu vou depois no segundo vídeo aí para esse vídeo não ficar longo vou mostrar para vocês o ovo da traça, já tentei um vídeo pessoal eu mostrando mas eu já vou mostrar da minha roça aqui mesmo o ovo da desgramada mesmo, o bicho é terrível e eu vou mostrar para vocês no segundo vídeo que eu vou fazer essa semana e vou compartilhar para vocês sobre o ovo, como você olhar e identificar o que é um ovo de traça valeu pessoal? E é isso aí, na minha prática eu vou compartilhando para vocês é uma bicha desgramada então eu tenho que pegar segura aí na pulverização e eu vou falar para vocês passo a passo aí não é isso então para a gente controlar aí porque a bicha já está vindo aqui com toda a força devida aí o o verão né, que na verdade não é verão né pessoal mas eu digo assim porque nesse período aí de setembro é ruim aqui para chuva, não chove e aí é onde elas aceleram bastante isso aí depois nesse outro vídeo que eu vou falar, vou falar sobre a respeito disso e hoje o conteúdo é mais focar aqui sobre o nitrato de cálcio vou virar um pouquinho da câmera aqui para vocês verem, está vendo pessoal? estou ali com os produtos, os produtos não né pessoal, só o nitrato de cálcio e é isso aí, mão na massa, vou pegar ali fazer a mistura e vou pegar ali e mostrar para vocês valeu? E é isso aí e acompanha o vídeo olha o danado aqui né pessoal isso aqui é o nitrato de cálcio viu gente, para vocês verem para vocês não pensarem assim que eu estou dando ureia né que ureia não pode dar, está vendo para vocês verem aí é o nitrato de cálcio, está vendo? acho que é o nitrato de cálcio pessoal 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 tá vendo aí rapaziada aqui agora eu só vou jogar água pra ficar chão de bola tá vendo aí tá vendo aí vou pegar o mexedor ali pra poder mexer ali tá vendo aí tá vendo aí tá vendo aí tá vendo aí pra vocês também aí quem é novo tá chegando pela primeira vez aí já tem um vídeo aí eu mostrando sobre o adubo de crescimento que eu já fiz já na festa de irrigação então é isso aí né rapaziada e tô aqui na mão na massa né jogando duro aí pra poder não perder tempo né a gente não pode perder tempo e depois eu vou falar pra vocês aí sobre o tomatinho também tá bonitinho só que eu tô preocupado com a traça aí mas a gente vai dando jeito e controla né só que o investimento fica muito alto né porque quando você veja a traça dentro da roça aí você tem que fazer de tudo pra poder combater ali né pra ficar voltado tá vendo aí rapaziada acabei de fazer ali já já tá no jeito agora eu vou abrir o torneirão ali que tem um torneirão como eu já tentei ouvir são duas cortadas aqui que eu mostro de duas etapas praticamente que a roça já tá molhada eu só vou fazer mesmo só a festa de irrigação só vou jogar o adubo entendeu pessoal e é isso aí eu vou rapidez ali abrir o torneirão e vou vir aqui forcionar o danado pra jogar na festa pronto ali já foi né pessoal eu já fiz já o processo abri o torneirão lá agora tá enchendo as magueirinha né pra agotejar ali pra dar pressão aí eu vou depois jogar ligar aí o botãozão aí um para ligar o outro é forcionar né rapaziada e aí eu vou ligar aí vou mostrar pra vocês aí na hora que você também e outra coisa que eu queria dizer pra vocês aqui pessoal na hora que você tiver aí um problema que quebrar aquela catraca ali se você ficar no prego e você ficar sem poder a ligar e ela quebrar né que ela tem aquela quando vem novo vem aquelas a catraquia de puxar a corda e quebrar aí eu fiz desse jeito eu desmontei logo e já trabalho já na corda já já deixei o pessoal foi logo aí você vai pegar aqui pessoal vai enrolar ela aqui tá vendo aí você enrola isso tá entendendo pra tirar você do prego aí muitas vezes você tá com o motor pulverizando né na hora ali no momento quebra ele quebra aquela catraca ali você não tem como ligar pra fazer a pulverização aí você pode tirar aquela tampa você pode tirar aquela tampa que você sabe quem tem aí desse motor sabe da partida pode tirar ele que fica daquele jeito aí você arruma uma corda desse tipo mais fina e a liga tranquila aí então dessa vez eu fiz e deu certo então tô aí compartilhando pra todos vocês valeu pessoal e aí também eu achei que ficou bom então eu nem quis gastar mais dinheiro também né pessoal e é isso aí eu vou funcionar o motor aqui e aí eu vou Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.